É a primeira vez que meninas estão indo representar o Brasil no circuito mundial de surf, né? Como é que você está se sentindo? Ah, estou super feliz, acho que vai ser uma oportunidade super ótima Quantas preços você está levando? Quatro É? E você vai entrar lá em quantos campeonatos? Em cinco, os cinco que vão ter feminino eu vou entrar Eu, Ana Luiz e Brigitte, Ana Luiz e Brigitte estão indo também Tudo do surfista tem a ilusão de competir lá fora e se dar bem Que é metade ilusão, metade realidade Eu vou tentar tornar metade da minha ilusão realidade O campeonato de Lacanon, o campeonato de beat break da Alta Zona De Rossiagor também é um beat break muito bom Júlio Adler e Rodolfo Lima exclusivamente para o programa Realce Você vai como amador ainda, Peterson? Vou como amador Qual a vantagem de competir como amador se você não pode botar a mão no prêmio? Porque eu não sei se eu vou me dar bem, se eu estou preparado para virar profissional já, né? Porque eu apenas tenho 15 anos ainda Talvez tenha condição, eu acho que o Brasil hoje em dia já tem condição de ganhar um campeonato Estamos aqui com o Renato Fiebo, hein Renato? Mais uma vez indo para a Europa? É, mais uma vez, é a quarta vez, né? Quarta vez? Quarta vez E o que você está esperando esse ano em termos de resultado? Estou esperando que os brasileiros façam uma campanha boa, que nem o ano passado, é o melhor, né? Assim espero E acho que com o grupo de brasileiros que estão nesse ano, a campanha pode ser bem melhor De Pernambuco para a Europa? Opa, garoto, como é que é? Está chegando da Califa agora? Estou chegando, cheguei antes de ontem e estou viajando de novo A viagem é mais curtição ou competição? Não, eu vou no intuito de competir, cara, vou no intuito de me dar bem Só que toda viagem é uma curtição, né, cara? É isso aí, é Vem cá, está indo lá para a Europa, Gros? Estou Estou O Guilherme Gros, tá? Tá? E vem cá, o Tuta vai contigo? Tuta vai comigo fazer lá um... Arrumar lá um cascadinho pra gente Você vai ficar treinando quem lá na Europa? Só o Gros ou mais alguém? Não, não Vai o Renato Febo, Ricardo Tatuí e o Rodolfo Lima também Você acha que você está com a equipe mais forte dos cariocas lá na Europa? Bom, se eu estou com a mais forte, eu não sei Mas certamente experiência que não vai faltar, né? Já que o Rodolfo e o Renato não é a primeira vez que eles estão indo para disputar as etapas da Europa E talento também não vai faltar aqui Tatuí, Casca Grossa e o Guilherme aí que vem na forma física Forma técnica e muito boa Forma técnica e muito boa